Exercício 3, um novo desafio aqui para vocês, porque a gente vai ter números que tem mais casas decimais do que a gente estava acostumado. Mas, vamos lá. E tem A. 0,02 é a mesma coisa que 2 dividido por 100. Então, se você colocou 100 aqui embaixo, você desloca a vírgula duas casas decimais, tá bom? E aí, isso aqui vai dar 2%. Letra B. Nós temos 0,023. E aí, pessoal, não tem jeito. Desloca a vírgula duas casas decimais e você vai ter o número 2,3 dividido por 100. E essa divisão por 100 vira porcentagem, dando o número 2,3%. Esse daqui é o primeiro momento em que você vê um número, pelo menos nas nossas aulas aqui, né? Quebrado em porcentagem. Na teoria tem escrito lá, mas aqui é a primeira vez que a gente gera 1. Então, se você teve dificuldade aí, tenta ver com mais calma o vídeo, dar um replay aí, sei lá. Dá um print, não sei qual que é a sua estratégia. Mas a letra C tem a seguinte estratégia. 0,006 desloca a vírgula duas casas decimais. E aí, você despreza todos os zeros à esquerda da vírgula. E aí, você vai ter o número 0,6 dividido por 100. E esse dividido por 100 vira porcentagem. Então, vai dar 0,6%. Na letra D, está fácil, né? 0,32 é 32 dividido por 100, que é 32%. Na letra E, nós temos o número 1,004. E aí, você desloca a vírgula duas casas decimais. E você tem o número 100,4, tudo dividido por 100. Essa divisão por 100 vira porcentagem. Nós temos o número 100,4%. Essa é a primeira vez que a gente tem uma porcentagem maior do que 100 também, né? Mas existe, tá? A pessoa pode falar 200%, existe o termo 150%, sei lá. É normal você ter porcentagens acima de 100. E a gente vai discutir isso na aula 2 de porcentagem. Agora, nem tanto. E na letra F, para a gente finalizar esse exercício maravilhoso, exercício 3, nós temos a meta da inflação brasileira de algum período, que era 4,5%. E aí, vamos lá. 0,045, isso aqui vai dar a mesma coisa que, põe a vírgula aqui, 4,5 sobre 100, que é 4,5%. É muito comum em economia a gente falar números com porcentagem quebrada, tá? Então, sei lá, tem um imposto aí de 2,7%, tem alíquota de imposto de 22,5%. É muito comum isso. Então, a gente tem que saber lidar, tá bom? E aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau. E aguardo vocês nos próximos vídeos. E aguardo vocês nos próximos vídeos. E aguardo vocês nos próximos vídeos.